No episódio de hoje vou mostrar como é que eu carrego em casa e de que formas é que qualquer um de vós pode carregar em casa. Eu tenho o meu carro a carregar desta forma é com o kit de transporte da Tesla é o chamado OMC está a carregar está ligado a uma tomada suco carreguei sempre assim e vou mostrar que estou a carregar a potência de 3KW estou a carregar a potência de 3KW como podem ver aqui para exemplificar melhor aqui temos a duração prevista são 19 horas e 55 minutos porque estou a carregar dos 14% até aos 100 meu carro é o Model 3 com bateria lfp como eu tenho em minha casa no meu apartamento tenho uma garagem individual com um contador à parte mas ligado à minha casa eu tenho uma potência de 6.9KW consigo carregar no máximo a 3KW não dá para carregar a mais e a amperagem máxima que eu consigo carregar é 3A eu poderia diminuir por exemplo a 2A ou 11 posso carregar a 10 a 9 portanto eu posso definir a definir potência de carga por exemplo eu aqui a 9A estou a carregar a 2KW de potência só que eu tenho capacidade de poder carregar a mais no máximo 3A eu até vou fazer aqui um exercício e vamos ver aqui 11A eu já com 11A já consigo carregar a 3KW como podem ver aqui tem um router aqui que me permite ter aqui a internet e consigo fazer as atualizações do carro o quadro elétrico que eu referi e que está ligado ao meu apartamento é este aqui como eu disse eu tenho 6.9KW de instalação na minha casa é o máximo que é permitido em apartamentos agora numa moradia é possível de ter mais os carregadores da Tesla carregam a potência máxima de 11KW aqueles que dá para pôr na parede se tiver possibilidade de ter uma potência maior obtenha porque se eu conseguir carregar a 11KW por algum motivo na sua garagem ou na sua moradia aproveito porque é quase 4 vezes mais do que conseguir carregar um apartamento a 3KW de potência ou seja o carregador da Tesla aquele da parede carrega uma potência máxima de 11KW ou seja é quase 4 vezes mais rápido carregar com 11KW do que com 3KW se puder procuro obter o máximo de potência possível eu também adquiri adaptadores um de 32A que é este e este que é 16A isto dá jeito eu nunca usei tão nobres nunca usei nunca surgiu oportunidade tenho porque pode surgir oportunidade eu quero estar equipado são outras formas de também carregar eu penso que também há moradia em que é possível ter isto assim portanto carregar a 16A ou 32A não sei se é o caso em apartamentos mas acho que todos os carros elétricos também deviam vir munidos desse tipo de adaptador porque nunca se sabe quando poderá vir a fazer jeito e pronto foi uma brevíssima apresentação da forma como se pode carregar o seu carro em casa mas nunca se esqueça que fica sempre muito mais barato carregar em casa do que em qualquer outro posto de carregamento público a não ser que tenha um preço de KW muito elevado na conta da luz da sua casa portanto se tiver é melhor rever pode ir ao simulador da ERS fazer simulações onde poderá encontrar o prestador mais barato para o fornecimento de eletricidade em sua casa eu espero que tenham gostado do vídeo comentem digam o que é que acham se puderem nos comentários também podem dizer outras formas de carregamento que conheçam em casa isto é bom para que outras pessoas também possam aprender segue aqui o meu referal link se tiver a pensar em comprar um Tesla pode usufruir de 500€ de desconto na compra de um obrigado e até ao próximo episódio